E aí galera, muito boa tarde, fazendo mais uma perseguição aqui, Réguia Branca, ao fundo lá que vão ver lá o ônibus da R$12,00 passando, Prefix, 71953, e aí aqui ó, viu que o Roberto anda, perseguição toda hora, caçou o Buzz, curva ele, olha ele lá, é isso aí galera, tchau tchau hein, vamos curtindo aí, esse aí vai lá para o peado,